E galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer aí para vocês uma estratégia muito boa aí Para você conseguir limpar esse mapa aqui de uma forma, digamos, mais eficiente Gastando menos, beleza? Então se já curtiu aí a ideia, deixa o seu likezão de início de vídeo Senão você continua assistindo o vídeo aí e esquece do like Ele é grátis e muito importante aí para o desenvolvimento do canal, tá? Galera, então já deixa o seu like aí no começo que fortalece, tá? A dica para quando o mapa resetar, galera Tem que ser logo quando o mapa resetar as missões, tá? Você vem direto, não faça nada aqui, ó Não faça nada aqui no mapa Vem direto para cá no ritual, tá vendo? O ritual, galera, você consegue estar fazendo aí, ó Uma vez, três vezes, né? No caso aí, de graça, por dia, tá bom? E os mais fáceis para você poder estar destruindo Seria este daqui, o ritual de purificação, tá? E o ritual de fertilidade Os mais difíceis, assim, digamos Primeiro seria do invasor Que obriga a estar usando armas mesmo aí, tá? E esse do urso Vê uns jacarés, vê uns ursos ali O negócio é meio chatinho, tá? Galera, então esses dois aqui seria o seu foco, tá? Para você poder estar fazendo eles no pesadelo Olha, alguém se inscreveu aí agora Enquanto a gente dá É um pedido Olha aí, ó Banda do Sol Acabou de se inscrever no canal, tá? Galera, enquanto eu estou gravando aqui Então o que você faz? Você vem direto para cá Se vier, por exemplo, um invasor aqui no pesadelo, galera Aí você vai fechar o jogo completamente, tá? E realizar a colagem de pasta, beleza? É só colar pasta, tá? Ou desinstalar e instalar o jogo, beleza? É isso aí, galera O bug, ele consiste apenas em você É colar pasta Ou desinstalar e instalar o jogo Para quem joga no iPhone aí, beleza? Vou fazer esse procedimento aqui E já volto aí com você, beleza? Se tem alguma dúvida de como realizar a colagem de pasta Tem vídeo aí na descrição ensinando E você pode estar entrando nos grupos aí E pedindo informações sobre, tá? Beleza? Vamos lá Beleza? Já realizei aí a colagem de pasta, tá, galera? Ó, ó Eu tava tentado mesmo Agora a gente vai entrar no mapa E vai direto lá na... No ritual, beleza? Vamos lá direto, ó Colocar aqui a habilidade Corrida Certo? Então venha direto aqui, ó E olha aí, mudou Tá vendo, galera? Então você vai fazendo esse procedimento Até mudar aí tudo o... Vier um desses dois aqui, tá? Este daqui, ele... Eu vou... Deixa eu tentar colocar ele no pesadelo aqui Algum desses dois aqui Pra eu poder estar fazendo pra vocês Mas tem vídeo no canal aí E as lives também Que você pode estar assistindo Eu fiz todos, tá? Beleza? É... Na primeira live aí da atualização Eu fiz todos esses eventos aqui Beleza? Este daqui ele vai vir É... Um casulo pra você destruir Tá? Vai matar o zumbi E este daqui vai vir um monte de... De zumbi Uns parasitas E tudo mais Bem simples Uma dica que eu passo pra vocês aqui Galera, se tiver É... Essa daqui não precisa Essa do Marcos aqui Ela vai aumentar o dano, tá? Dano... Já tem dano Pode estar usando o curandeiro Tem nas armas também É... Esses daqui são bem dispensáveis, tá? Beleza? Esse daqui também O morteiro, ele taca Não ajuda muito não Não gostei, tá? Beleza? Este daqui Interessante Porém descartável Aqui o principal seria esse Reforço do ritual, tá? Se caso você quiser E tiver aí Dez moedas Ele aumenta 250 pontos Ele tá em 500 aqui, ó Beleza? Tá em 500 aqui Se você usa ele Ele vai pra 750 pontos Aí, tá? Beleza? Se é esse caso Você quiser gastar Algumas moedinhas Se não dá pra fazer Grátis aí Tranquilamente, tá? Deixa eu colar pasta Mais uma vez, galera Pra ver se eu consigo Deixar um desses dois aí, ó Tá? No pesadelo E a gente faz aí, beleza? Vamos lá que eu vou Realizar o procedimento Aí de novo Já volto Voltamos mais uma vez Aí, tá, galera? E vamos direto Agora para o ritual Vamos ver aí Se vai ter mudado Aí pra A que a gente quer Né? Ou se não A gente continua aí Colando pasta, tá? Até Virar um desses dois mapas Aí que eu mencionei Para você, tá? Olha aí Viu do urso de novo, tá? Praticamente eu mesmo Pode ver que o O tempo aqui Ele tá normal, tá? Cadê? Mas vamos fazer Vamos fazer um desses daqui, ó Tá? É muito simples mesmo, ó Ó Os mapas aí Como é que funciona, cadê? Cadê? Vem com a shot Tá? Olha lá Tropego Corredores por Que eles nascem de novo Então Se você for no pesadelo Galera Ó Vem com o disparo poderoso aí Dá um disparo poderoso neles aí Tá? Mete bala e destrói despertador Simples assim Muito fácil Né? Tá certo que ele tá no normal Vai aumentando a dificuldade aí É claro Se ele estiver no pesadelo, tá? E esse daqui, ó Do ritual de fertilidade Ó Vou colar a pasta aqui Vou colocar uma arma mais nova, tá? Beleza? Vou colocar essa daqui Vou colocar essas duas da casa aqui Vamos fazer essa aqui no modo de fim Tá vendo, ó Aí ele vai mudando Só pra vocês terem uma ideia De como que é o mapa Tá vendo, ó Beleza? Vai vir esses zumbis aqui Esse daqui tem esses 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 mosquitos furiosos No caso, realmente O O O O Gabriel aí Me dá um salve, hein, né, mano? O Gabriel O grande salve pro Gabriel Walter White Beleza? Poderadores dos grupos aí O Jonas Casquei a partida Olha lá que sucesso, hein, galera O Jotinha que tá sumido aí, ó Bando no nós Vamos lá Ó, pronto E aí foi Foi finalizado com sucesso Tá vendo, ó Então só você fazer esse procedimento aí, galera Pra ir mudando, tá? Um desses dois aqui Esse aqui é um pesadelo É, não pode fazer É um monte Não compensa não, tá, galera Até compensa Tem vídeo no canal mostrando aí, tá? Beleza? Mas vai vir urso Vai vir jacaré Vai vir Vai vir um monte de coisa aí Pra poder tá atrapalhando você, né, galera? Deixa eu ver se eu tenho Ó, tô sem arma aí, tá? Pra poder tá Vamos fazer essa aqui, ó Essa aqui, ó Essa é bem complicadinha, tá? Beleza? Vamos lá Você tem que tá matando eles, ó Deixa eu fazer o ritual aí, ó Eu vou colar pasta, tá? Aqui de novo aqui Olha aí, ó Como é que é É, galera Beleza? Ele trava, mano Esse barato aqui do O personagem trava ali É embaçado, tá? Olha aí, ó Pesadelo Quando você ativa O bônus lá da... Olha o tanto ali Acertando ele, ó Quando você ativa O dano lá Cadra O buff Caramba Que aumenta as recompensas Entendeu? Olha os ursos agora Opa Ah, não tem habilidade Caraca, não tem habilidade Aqui nessa block, não? Ah, agora foi Eu não acredito que eu não peguei Ah, agora vem o jacareza Jacareza é tristeza, tá? Ah Jacareza é eliminado com sucesso Beleza? Espera lá Será que a gente consegue? Eita, ó Esse Vai morrer Ah Tá pegando, deira Passamos aí, tá? Beleza? Entendeu? Esse daqui é um pouquinho mais complicado Você viu? Isso que não tá na... Com o bônus lá da... Da menininha, tá? Quando você usa o bônus aqui Que agora você ganha mais pontos Mas eles ficam mais difíceis Beleza? Então esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido Tenha entendido também Caso ficou com alguma dúvida Deixe aí nos comentários Não vai embora com o seu like Não, pois fortalece demais E considere deixar o seu likezão aí Beleza? É isso aí, garoto Se inscreva no canal Tamo junto Um grande abraço E... Fui! Valeu!